Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Nini no canal Dicas da Nini e hoje eu vou fazer a experiência com Orbeez É tudo uma experiência maluca, maluca mesmo, com vinagre, óleo, borax, um monte de coisa, fermento, corante Então fique aí pra você aprender e ver o resultado dessas experiências malucas Então já deixa o like, já inscreva no canal, então vamos mostrar Agora a gente vai fazer o de fermento, o de corante e o de borax Aí os outros a gente não vai precisar de água, só esses três a gente vai precisar de água Eu vou fazer o primeiro, que é com corante Vou deixar verde pra ver que eu fiz esse pra ver que os Orbeez transparente vão pegar a cor daqui da água verde Será que vai ficar verde os Orbeez? Isso eu não sei Ficou um verde bem escuro Agora a gente coloca os Orbeez Eu já coloquei aqui os Orbeez Agora eu vou fazer o de fermento Eu vou fazer isso, sabe por quê? Porque falam que o fermento, né, faz crescer as coisas Então vamos ver o que vai fazer crescer o Orbeez Vai deixar ele maior já, vai deixar ele até maior Já podia ficar um Orbeez gigante Agora a gente vai fazer o de borax Borax Esse daqui eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai virar mamãe A vovó vai virar outra coisa Mas a vovó vai virar mamãe Eu não sei o que vai virar mamãe Já pensou ver a mamãe? Me mexeu Eu já misturei bem ele, ó Ficava parecendo que é água normal, olha Ficou meio, ficou transparente E agora eu vou colocar os Orbeez Esse é o Amarelo Dá até pra ver os Orbeez Agora a gente vai fazer o de óleo O de vinagre E o de gel Eu vou começar pelo de gel Será que ele vai crescer no gel? Não sei crescer Será que elas vão crescer no gel? Porque elas são bolinhas de gel Eu vou afundar aqui, né E aí que você coloca ele em cima Não vai, não vai, não vai, não vai E pronto Esse já tá pronto, pronto E agora eu vou fazer o de óleo Eu acho que ele vai ficar meio oleoso Eu não tenho certeza que ele vai crescer Mas eu acho que vai É líquido, né Não sei Olha Nossa senhora Já veio todo mudado Então esse já tá prontinho E agora é o divino E aí Eu vou fazer o que ele vai crescer E aí Será que ele vai crescer? É muito ruim Eu vou pegar o que ele vai dar Será que ele vai crescer ou vai derreter no vinagre? Mas como que o vinagre tem um sabor muito, muito forte, eu acho que ele vai derreter. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Não tem esses saquinhos assim de bolinha de gel, Orbi? Você encontra essas bolinhas de gel em bazar, em folicultura, em lojinhas variadas. Aí eu paguei esses R$0,60, ó. Olha como eles ficaram, mas ainda eles não cresceram. Amanhã eu vou voltar pra vocês, pra vocês verem como vai ficar o resultado. Que eles cresceram, que eles não cresceram, né? Tchau! Voltei, pessoal. Eu vou mostrar agora como os Orbi ficaram. Esse daqui foi o de Coca. Eu gravei o da Coca e não gravou. Então eu vou mostrar aqui como ficou. Eu coloquei Coca nos Orbi amarelo. Vamos ver o resultado? Ó. Ela cresceu. E tá com cheiro de Coca. Ela pegou um pouco da cor e cresceu. E ela, na hora que você caiu, vai tá normal, né? Agora vamos ver o do corante. Será que ele pegou a cor? Ele pegou! Nossa, ele pegou a cor e ficou um verde super bonito. Eu acho que eu nunca vi um Orbi verde assim, ó. Verdão, assim. Vou pegar um pouco aqui. Até, olha, eu também... Olha que lindo. Ele cresceu mais do que o da Coca, olha. Eu vou ver que ele vai estourar. Igual o Orbi normal. Mas eu acho que... Ó. Estoura normal mesmo. Eu acho que ele tá um pouquinho diferente. Porque ele não tá mais... Não tá... Não tá tão durinho. Mas... Gostei. Da cor. Agora é o de fermento. E vamos ver que ele fica gigante. Não ficou gigante. Olha. Ele ficou azul. E ele cresceu um pouco mais, ó. Agora eu vou ver que ele tá... Ele tá, né? Nossa, tá melhor ainda. Tá normal. Tá pra ser um Orbi normal mesmo. Só que não cresceu muito, não. Agora vai ser o de Borat. E ele também não cresceu muito. Mas ele deu uma crescida, ó. Ó. Vou pegar aqui pra vocês verem. Oi. Aí eu vou ver que tá... Tá normal, né? Tá duro. Porque eu acho que os piquinhos não é mais difícil de quebrar. Então... Então... Bonito. Esse daqui é o de vinagre. E eles nem cresceram, gente. Nem cresceram. Eu acho que eles já estão em comum mesmo, olha. Olha. Eles não cresceram tanto, não. Esse daqui vai ser muito difícil de quebrar, porque é muito pequeno. Oxe, mas quebrou rápido mesmo. Esse daqui quebrou mais rápido. Quebrou óleo. Tá diferente isso. Tá. Isso aí é imposto, sabia? Esse daqui é o de óleo. E ele não cresceu na dica de nada. Ó. Então nem vai estourar, porque ele não vai dar pra estourar. Porque é muito duro. Porque ele é pequenininho. O de vinagre cresceu mais que ele. Agora, esse é o último. Ó. Esse daqui é o gel na bolinha de gel. Ó. E agora... Eu vou tirar aqui, né? Uma colher. Aqui. Ó. Adoce. Eu vou jogar um pouquinho de água pra dar uma lavada, mas aí eles cresceram. Eu não acredito que eles cresceram. Porque o gel nem é líquido. Ai, tipo, líquido. Sei lá. Não sei. Olha isso. E olha esse cara. Fica meio melequento, mas fica muito bom. Esse foi muito legal. Mas sei lá. Olha. O meus preferidos... O meu preferido foi esses. Eles ficaram muito bonitos. Olha esse verde. Uau. Eu acho que ele é esse cara mais bonito que os verdes dos órgãos mesmo, olha. Porque eu fiz bem escuro. Coloque aqui nos comentários qual os órgãos que você mais gostou. Eu gostei desse. Eu também gostei muito do gel. Porque ficou muito gelacoso. Ficou super legal. Não gelacoso. Ficou com gel. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei. Se inscreva no canal. Beijo congelante. Um abraço quentinho. Tchau. Tchau. Oi, pessoal. Eu sou a Nini, canal Dicas da Nini. E hoje eu vou ensinar para vocês como fazer experiência de hora. Eu gravei... Eu acho que eu exagerei. Tá... Tá transbordando igual. Eu coloquei muito. Eu quero que ele cresça. Olha o barulho. Será que ele vai... Como assim caiu tudo?